O Nacional. Repressão e censura na Líbia. A ditadura de Muammar Gaddafi corta o acesso à internet. Mergulha o país no isolamento. E usa a violência para sufocar as manifestações por democracia. Organizações de ajuda humanitária dizem que o número de mortos já passa de 80. Você prefere potência ou economia? Carros de motor 1.0 perdem espaço entre os consumidores brasileiros, mas ainda lideram as vendas. Motorista embriagado atropela 18 pessoas em Maceió e tem o carro incendiado pela multidão. Você vai ver também os foliões que carregam uma tradição do carnaval pernambucano. A banda de Itanema arrasta milhares no Rio. Esporte e as novidades tecnológicas da Fórmula 1. E o clima de decisão no futebol. O sábado foi de zebras nos campeonatos estaduais. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os carros populares com motor 1.0, que há mais de uma década são campeões absolutos de venda, estão perdendo o mercado. Pois é, Márcio. O que explica essa mudança na preferência do consumidor brasileiro é o repórter César Menezes. O motor nunca teve essa força toda, mas o preço é menor e com o tanque cheio ele vai longe. Duas vantagens que fizeram o 1.0 cair nas graças dos brasileiros. Há dez anos, de cada dez carros novos vendidos no Brasil, sete tinham mil cilindradas. Ao longo da década, essa categoria perdeu espaço. O 1.0 continua na frente, mas os motores mais potentes estão se aproximando. Rapaz, era um motorzinho bom, só que na subida o menino sofria, como eu tenho uma família, né? É melhor eu gastar um pouquinho mais e ter um conforto razoável, né? Os carros com motor 1.0 continuam consumindo menos e custando menos nas concessionárias. Mas quando os clientes chegam aqui em busca de um carro popular, logo percebem que essas vantagens já não são tão grandes quanto antigamente. E começam a olhar outras opções. O consumo do motor 1.4, por exemplo, é quase igual ao do mil. E esse modelo não custa muito mais caro. Hoje, o cliente com um motor de 3 mil reais, ele consegue migrar do motor 1.0 para o motor 1.4. Só para você ter uma ideia, uma diferença dessa no financiamento de 60 meses, dá em torno de 78, 79 reais. Depois de 15 anos dirigindo um carro mil, essa bancária decidiu pagar a diferença por um mais forte. Não fiquei rica, mas vou dizer assim que eu quero investir mais assim em qualidade. Os motoristas podem ter mudado de gosto, mas o 1.0 ainda tem público garantido. Aquele que compra a frota e quem compra uma frota, ele privilegia um consumo menor, um custo de aquisição menor também. Ele continuará vendendo e vendendo bastante. Termina hoje o horário de verão à meia-noite. Moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem atrasar os relógios em uma hora. É por isso que para muita gente, este sábado vai ser um dia de 25 horas. Olha só. Uma hora de graça para dormir, brincar. Sábado ensolarado em São Paulo, é o verão em plena forma, até o dia 20 de março. Mas o horário de verão se despede mais cedo. Tinha que continuar assim. Tinha que continuar como está agora? Por quê? Porque é melhor. Demorar mais para escurecer, né? Quando for meia-noite nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios devem ser atrasados em uma hora. O horário de Brasília vai voltar a orientar a maioria dos estados. É o fim de um período de quatro meses em que, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, economizou seu equivalente a 30 milhões de reais. Mas por que, afinal, o horário de verão termina hoje à noite e não daqui a algumas semanas, no fim do verão, como tanta gente gostaria? O motivo oficial é um decreto presidencial de 2008, que determina a volta ao horário antigo no terceiro domingo de fevereiro. E se existe determinação, deve haver alguma explicação. Quando você vai para o colégio de manhã, como é que está o céu? Está escuro ainda. Segundo o ANS, há uma preocupação com a segurança de quem sai de casa no escuro, já que o outono se aproxima e o sol demora cada vez mais a nascer. Para acordar ela, é isso que me olha. É, mas está muito cedo, eu vou dormir um pouco. Aí o palá, acorda, está passando a hora, o homem está atrasado. Aí ela levanta. Nas ruas de São Paulo, dezenas de relógios desligados. Cidadãos atrasados? Na era dos telefones celulares, tem gente que nem se preocupa. Responde, má. O celular muda automático o horário de verão? Muda. Muda, o teu vai mudar? Muda. O meu muda. O domingo vai ser de muita chuva em grande parte do Brasil. A massa de ar quente e úmido, que cobre o país em várias regiões, vai deixar o dia abafado. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas entre o norte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas e o Ceará. O tempo fica ainda mais fechado no leste de Santa Catarina, por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. O sol aparece apenas no centro-sul do Rio Grande do Sul e em parte de Minas Gerais. Mínima de 18 graus em Brasília e máximas de 31 graus em Teresina e de 35 no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, a previsão é de pancadas de chuva típicas de verão em São Paulo e no Rio, em Salvador e em Vitória. O tempo fica quente e abafado. Dezoito pessoas foram atropeladas hoje de madrugada em Maceió durante um desfile de carnaval. Os foliões acompanhavam o bloco A Mulher da Capa Preta, quando foram atingidos. Segundo a polícia, o motorista estava embriagado. Ele tentou fugir depois do acidente, mas foi agredido pela multidão, que também incendiou o carro dele. Marcelo Ferraz, de 43 anos, foi preso em flagrante e levado para a casa de custódia. Os feridos foram atendidos num hospital da cidade. Nove pessoas permanecem internadas, uma delas em estado grave. E em Belo Horizonte, moradores de uma favela protestaram contra uma ação da polícia militar. O grupo incendiou dois ônibus perto da favela do Cafezal. Eles dizem que os PMs chegaram lá atirando e mataram dois trabalhadores. Na versão da polícia, os agentes faziam uma operação de rotina, quando foram surpreendidos por 20 criminosos com fardas militares. A corredoria da PM vai abrir sindicância para investigar a denúncia. A polícia civil prendeu um homem suspeito de manter um grupo de travestis em cárcere privado em São Paulo. Uma denúncia levou os agentes até um apartamento no centro da capital. No local, estavam quatro jovens aliciados no Ceará, que disseram sofrer exploração sexual. O suspeito, que também é um travesti, pode ser indiciado por tráfico de pessoas para fins de prostituição, entre outros crimes. Também em São Paulo, hoje foi dia de usar as cores do arco-íris num protesto contra a homofobia. A manifestação foi na Avenida Paulista, o mesmo local dos ataques recentes contra homossexuais. Cerca de 400 pessoas pediram a aprovação de um projeto de lei, ainda em discussão na Câmara dos Deputados, que torna a homofobia crime. A seguir, a ditadura de Muammar Gaddafi corta o acesso à internet e aumenta a repressão na Líbia. As organizações humanitárias já contam mais de 80 mortos nos processos. O governo da Líbia suspendeu serviços de acesso à internet numa tentativa de evitar a organização de protestos no país, comandado há décadas por Muammar Gaddafi. Este sábado foi marcado por novas manifestações no mundo árabe, como conta o correspondente Ari Peixoto. Segundo a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, 84 pessoas morreram nos últimos três dias na Líbia, principalmente em Benghazi, a segunda maior cidade do país, e reduto tradicional de oposição a Muammar Gaddafi. Há relatos de que a internet foi tirada do ar e de que o governo também teria cortado a energia nos lugares onde há mais manifestações. Um vídeo divulgado antes do corte da internet mostra três manifestantes que teriam sido baleados em Benghazi, mas não é possível confirmar a autenticidade das imagens. Testemunhas informam que integrantes dos comitês revolucionários do governo Gaddafi estão atacando os oposicionistas. Por telefone, nós conversamos com o embaixador do Brasil em Trípoli, Jorge Neide Souza Fernandes, que foi até Benghazi para saber como estão os brasileiros que vivem lá. O grupo trabalha para a empresa Queiroz Galvão, que faz obras na cidade. Não há nenhum problema com nenhum dos 123 brasileiros que estão lá, ninguém foi tocado. E para tranquilizar a família dos brasileiros, não aconteceu nada com ninguém. Agora é claro que há um clima de tensão muito forte no ar, né? O embaixador disse ainda que 40 brasileiros que moram em Benghazi com as famílias serão levados junto com os parentes para Trípoli. De lá, os parentes poderão voltar para o Brasil e os trabalhadores que quiserem permanecerão na capital Líbia. No Iêmen, já são nove dias de confrontos entre manifestantes contra e a favor do governo do presidente Ali Salé. Seis pessoas morreram ontem e hoje. Durante o discurso, o presidente disse que os jovens que estão organizando os protestos foram infectados pela febre da dengue e que estão sendo guiados por ideias estrangeiras. Ali Salé, há 32 anos no poder, afirmou que o Iêmen é o país da liberdade e da democracia. O sábado também foi de protestos na Argélia contra o regime do presidente Abdelaziz Boteflika. Houve choques entre militantes pró e antigoverno. No Bahrein, imagens dos confrontos de ontem mostram manifestantes caminhando com as mãos para cima em direção a tanques. Tiros são disparados. Depois, aparecem o que seriam pessoas feridas, caídas na rua. Também neste caso, não é possível confirmar a autenticidade do vídeo. Hoje, o dia foi mais calmo. O rei Hamad al-Halifa mandou o exército sair da Praça da Pérola, no centro da capital, Manama, que voltou a ser ocupada pelos oposicionistas. A retirada dos tanques seria uma sinalização de que o governo está disposto a dialogar com os manifestantes. O pequeno país do Golfo Pérsico é governado por uma família da corrente sunita, mas 70% dos habitantes são xiítas, que reclamam do desemprego e da falta de moradias. O herdeiro do trono do Bahrein, Sheikh Salman al-Halifa, é o encarregado de abrir um diálogo nacional com os partidos de oposição para resolver a crise. O recuo do governo e a disposição para negociar agradaram os oposicionistas, que insistem na demissão do primeiro-ministro, que é tio do rei, e está no cargo desde 1971, quando o país se tornou independente. Na Cisjordânia, manifestantes palestinos protestaram hoje contra o veto dos Estados Unidos a um projeto de resolução das Nações Unidas. O texto classificava de ilegais os assentamentos israelenses na região e pedia a paralisação de novas construções. Os manifestantes fizeram uma passeata. Depois, entraram em choque com as forças de segurança de Israel. Três palestinos foram presos. A resolução da ONU tinha sido aprovada pelos outros 14 integrantes do Conselho de Segurança. Amanhã, o Fantástico conta a história de três brasileiros que vivem uma situação dramática. Estão empregados, têm carteira assinada, mas não recebem nenhum tostão. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Zeca. Afinal, que história é essa, hein? Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Márcio. Olha, a gente vai contar a história de Juscelia, Antônia e Bernardo. Eles têm problemas graves de saúde, mas não conseguem receber o auxílio-doença. A nossa reportagem especial vai mostrar que outros milhares de brasileiros vivem a mesma situação. E o que o INSS tem a dizer sobre isso? E mais, raios de mais raios. Pela primeira vez, cientistas brasileiros conseguem imagens em autodefinição dessas descargas elétricas violentas. Tem também bichos estranhos. Essa água-viva aí parece um ovo frito. É a vida como você nunca viu. O homem afirma na internet que descobriu uma técnica para ver imagens de TV em três dimensões sem precisar de óculos. Esse é um caso para o detetive virtual. A transexual brasileira Leia Teu, uma das maiores top models do mundo, fala o Fantástico sobre mudança de sexo, preconceito e uma infância difícil. Você com 13 anos, você falava para você, eu sou um homem ou sou uma mulher? Na semana em que Roberto Carlos confessou que seu maior medo é a calvície, o Fantástico revela o que é verdade e o que é mito sobre queda de cabelos. E o repórter Rodrigo Bocato encara um desafio no alto de uma torre gigante. 350 metros de altura, um vento de 70 quilômetros por hora. Vamos saltar? Que convite. É difícil aceitar esse convite. Estou fora. Está animado o Fantástico, a gente se vê. A gente se vê amanhã logo depois do Faustão. Márcio, Chico. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Zeca. Bandidos usaram explosivos para roubar um banco em Alagoas. O ataque foi de madrugada na única agência da cidade de Anadia, a 80 quilômetros de Maceió. Com o impacto, as vidraças e o forro do teto ficaram destruídos. Os criminosos conseguiram arrombar dois caixas eletrônicos. O banco ainda não divulgou o valor roubado. Ninguém foi preso. E no Rio de Janeiro, passageiros de uma barca tomaram susto hoje à tarde. A embarcação, que transportava 778 passageiros, fazia a travessia entre Rio e Niterói. Quando quebrou, ficou parada por duas horas. O resgate foi feito por outra barca, onde os passageiros foram transferidos. A empresa responsável informou que o problema foi provocado por uma perda de potência nos motores. E ainda no Rio, moradores da Vila Cruzeiro e do conjunto de favelas do Alemão participaram hoje de um ato de paz e cidadania. O evento é promovido por igrejas evangélicas e foi organizado pela primeira vez na cidade. Dona Dalva ficou um tempo sem contribuir para a Previdência. E hoje queria saber como regularizar a situação. Agora eu vou pagar, né? Ele me explicou direitinho, né? Foram vários serviços oferecidos de graça. Saúde bucal, exames médicos. O de vista foi um dos mais procurados. Eu estou com 64 anos e nunca fiz o exame de vista. Hoje ela fez o primeiro e descobriu que precisa de óculos. Teve gente que aproveitou para relaxar, mudar o visual ou fazer uma limpeza de pele. Estou aproveitando porque está de graça. A iniciativa é da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Mais de 500 voluntários se ofereceram para ajudar. Cerca de 100 igrejas evangélicas estão reunidas aqui. E esse encontro é realizado quase três meses depois que a Vila Cruzeiro e o conjunto de favelas do Alemão foram ocupados pelas forças de pacificação. E são mensagens de paz que os moradores vieram ouvir. Eu, você, cada pessoa pode produzir a paz. Porque a paz começa aqui dentro de nós para transmitirmos para o semelhante e para as outras pessoas. No início da noite, cantores de música gospel se apresentaram num grande show. Os cantos de louvor atraíram milhares de fiéis. Nas margens do rio Araguai, em Goiás, uma tartaruga virou símbolo da importância da preservação. É que essa espécie de tartaruga estava ameaçada de desaparecer dali. Mas o esforço de biólogos e moradores mudou toda a situação. O movimento na areia é sinal de que há vida. O filhote aos poucos deixa o ninho. É veloz e só precisa de uma paradinha para se localizar. Que eu sou. Que nada. É grande a vontade de chegar até o rio. A cena só não desapareceu do Araguaia, em Goiás, por causa de um projeto de preservação da tartaruga na Amazônia. A caça foi proibida, o acesso às praias, em período de desova, passou a ser limitado. No final de 2010, apareceram os primeiros resultados. Só para você ter ideia, teve um ano que nós tivemos 52 desovas. Aí já melhorou, já foi para 1.200, o ano passado 465. E esse ano, foi chegar o número de quase 3 mil fêmeas nessa região. Nesses últimos 10 anos, é a maior quantidade de desova nessa região. Durante dois meses, as fêmeas depositaram 300 mil ovos. O trabalho até ficou difícil para os biólogos do Instituto Chico Mendes de Conservação. Eu acho que bem aqui é outro ninho. É? Eu acho que bem aqui está sendo igual um campo minato. É uma corrida contra o tempo. Em muitos casos, as tartarugas precisam de ajuda para sair do ninho. É que no fundo, a areia está assim, molhada. E nem todas tem força suficiente para chegar até aqui à superfície. E essa é só a primeira etapa de uma luta pela sobrevivência. Por causa dos predadores naturais, os biólogos estimam que apenas 10% dos filhotes vão chegar à fase adulta. E mesmo assim, é preciso proteger essa população. Muitos são soltos em lados, que oferecem menos perigo. Ou ficam numa espécie de berçário para aumentar a força. Se esse trabalho não existisse, elas, sem dúvida, estariam ameaçadas de extinção. Porque a tartaruga da Amazônia é um animal dependente de conservação. Então, essas ações de conservação têm que estar acontecendo sempre para que as populações naturais estejam estáveis. Daqui a pouco, as novidades tecnológicas da Fórmula 1. E o sábado de zebras pelos campeonatos estaduais. Na busca pelo pentacampeonato da Copa Brasil de motocross estilo livre, um brasileiro ficou em primeiro lugar nas eliminatórias de hoje no Rio. A modalidade exige, além de técnica apurada, muita coragem. Como mostra o repórter Marcelo Correge. Joaninha está acostumado a ver o mundo girar. Mas a manobra perfeita depende do momento menos radical de uma volta. A entrada na rampa de lançamento. Vocês entram ali 2 centímetros, 5 centímetros para o lado, saindo para fora. A 20 metros de distância vai virar 2 metros para o lado. No motocross estilo livre, o piloto não tem o direito de errar. O tamanho de cada equipamento é calculado nos mínimos detalhes. A rampa de lançamento, por exemplo, tem apenas 1 metro de largura. E o mais impressionante vem depois. Até atingirem a rampa de recepção, são 22 metros de distância. Algo como 5 carros populares enfileirados. Os pilotos são projetados a uma altura de até 12 metros. O equivalente a um prédio de 4 andares. Voar mais não garante a melhor nota. Ajuda. Por exemplo, quanto mais tempo ele tiver de ar, mais tempo ele consegue executar a manobra com mais perfeição. Acaba refletindo na nota dele. Hoje o colombiano Sebastián Merria voou para valer e executou o backflip. Este mortal que apenas o brasileiro Joaninha fazia. Lá em cima, o importante é não olhar para baixo. Sebastián disse que olha a moto. Se não, ele perde a referência e cai. Sempre. Os pilotos mais ousados carregam uma boa dose de sorte. Joaninha também já caiu muito. Um monte de bênção. Mas não aconteceu nada, graças a Deus. A Copa Brasil de motocross estilo livre é uma das atrações do esporte espetacular. Que também vai trazer reportagens especiais sobre a aposentadoria do craque Ronaldo. Os últimos passos do craque. Regis Reis foi até a Colômbia, ao campo onde Ronaldo jogou pela última vez. E conversou com os personagens de uma partida que de uma hora para outra virou histórica. E uma mensagem muito especial de outra lenda do esporte brasileiro, o Guga. Ele nasceu no mesmo ano do fenômeno e também parou por causa das dores. Que ele seja muito feliz. Que ele possa estar próximo dos gramados ainda. Para a gente sempre relembrar das grandes conquistas que ele teve. Amanhã, esporte espetacular. As novidades da Fórmula 1 para a temporada deste ano vão exigir que os pilotos tenham uma atenção ainda maior quando estiverem dentro do carro. Sabe, Márcio, aquele volante já tinha um monte de comandos? Pois é, agora ganhou mais botões. Quem conta essa história é a repórter Mariana Becker. Mais ultrapassagens, mais emoção é o que a Fórmula 1 busca. Por isso, este ano, os carros estão diferentes. A maior novidade é a asa traseira móvel, acionada por um botão no volante. O piloto diminui a inclinação da asa para ser mais veloz na reta. O dispositivo só pode ser usado quando o carro estiver menos de um segundo atrás do adversário. O aumento de velocidade deve ser em torno dos 10, 12 km por hora. Então, quando você tem esse tipo de velocidade, você chega muito rápido. O CARS, sistema que transforma o calor dos freios em potência extra para o motor, volta à Fórmula 1. Com isso, o volante que já tinha 11, 12 botões ganhou mais dois. E na maioria das vezes, estes e os da troca de marcha são apertados ao mesmo tempo, explica Sam Michael, diretor técnico da Williams. Ser rápido dentro do cockpit e na pista, e aí que está o problema. Nesta velocidade, dividir a atenção entre todas as funções a serem ativadas do volante e o que acontece fora do carro. É um velho ensinamento que deve ser aperfeiçoado. Um olho no peixe e outro no gato. Para o campeão mundial, Sebastian Vettel, são muitas coisas para apertar, muitas coisas com que se preocupar. Durante uma corrida onde você está disputando com vários carros, isso pode ser, sem dúvida, um problema onde você está olhando e prestando atenção em tudo aquilo que você tem para mexer. Há também os pneus do novo fornecedor. Aderem mais ao asfalto. Em compensação, se desgastam com mais rapidez. O diretor de automobilismo da marca diz que isso faz parte do espetáculo e que agora os pilotos vão ter que parar no boxe pelo menos duas vezes por corrida. Muita atenção nas pistas de 2011. Ganha quem se adaptar mais rápido. E 2011 está apenas começando, mas alguns campeonatos estaduais já têm partidas decisivas neste fim de semana. Há quatro anos é assim no Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo jogando uma decisão. Desta vez, o duelo foi antecipado para a fase semifinal da Taça Guanabara. Será o primeiro clássico carioca de Ronaldinho Gaúcho, que no último treino, antes da partida, fez gol e esbanjou descontração. Descontração que sobra também do lado alvinegro. Olha a alegria do técnico Joel Santana. Ele fechou o treino para não dar uma pistazinha sequer do time que vai a campo amanhã. Aí também tu já está querendo saber de mais, né? Está do meu lado ou do lado dele, pô? O campeonato catarinense também está na fase semifinal. Figueirense e Joinville, Criciúma e Chapecoense começam a brigar a partir de hoje por duas vagas na final do primeiro turno. Já no Gauchão, começam as emoções das quartas de final. Internacional e Cruzeiro, Juventude e São José, Caxias e Veranópolis e Grêmio e Ipiranga disputam vaga na semifinal. Por causa do jogo pela Libertadores na próxima quinta-feira contra o Júnior Barranquilha, o Grêmio vai poupar jogadores amanhã contra o Ipiranga. Agora é domingo e o pensamento tem que ser realmente só no Ipiranga para a gente realmente procurar fazer um belo jogo aqui em casa de novo também. No Paraná pode sair o primeiro campeão. Um simples empate dá o título do primeiro turno ao Curitiba, que está invicto no campeonato. Seria simples se o adversário não fosse o segundo colocado e o principal rival, o Atlético. O clássico conhecido como o Atlético está cercado de mistério. Treino fechado do lado do Curitiba, pouca conversa do lado atleticano. Frente a frente, os dois melhores ataques com 21 gols cada. O Curitiba tem a melhor defesa, o Atlético tem o artilheiro Paulo Baier com 7 gols e as duas equipes têm torcidas apaixonadas. É tempo de decisão e algumas dessas decisões foram hoje à tarde. A zebra correu solta, olha só, pelo campeonato gaúcho. O Cruzeiro derrotou o Internacional e já está na semifinal. No Carioca, o Boa Vista vai decidir a Taça Guanabara pela primeira vez. No Engenhão, bela cobrança de falta de Marquinho. Rafael Moura completou no rebote, mas repare que a bola já havia entrado. Gol de Marquinho, Fluminense 1, Boa Vista 0. O empate do time de Saquarema veio nesse golaço de Tony. Nova cobrança de falta de Marquinho, mas dessa vez ele botou na cabeça de Rafael Moura e deixou Fred na boa para marcar Fluminense 2 a 1. Nono gol do artilheiro do campeonato. Leandro Chaves cruzou e André Luiz empatou novamente para o Boa Vista, levando a decisão para os pênaltis. Conca e Rodriguinho perderam as cobranças. E o Boa Vista venceu por 4 a 2 e está na decisão. Ricardo Goulart recebeu o lançamento de Alton e chutou na saída do goleiro para marcar Internacional 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Diego Torres chutou de longe e empatou. Com 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Fábio do Cruzeiro pegou o pênalti cobrado pelo goleiro Agenor e fez o dele para classificar o Cruzeiro para as semifinais. 5 a 4. Pelo campeonato mineiro, Thiago Ribeiro acertou um belo chute de fora da área. Cruzeiro 1 e Patinga 0. Passe de Marquinhos Paraná para o gol de Wallison. 2 a 0 Cruzeiro. No Recife, Everton Luiz de cabeça fez Náutico 1, Araripina 0. De pênalti, Bruno Beneghel aumentou. 2 a 0. Misael descontou, mas o Náutico venceu o Araripina por 2 a 1. E aguarde amanhã mais futebol com transmissão ao vivo da Globo a partir das 4 da tarde. Horário de Brasília. Daqui a pouco, os foliões que carregam uma tradição do carnaval pernambucano. O bloco de rua mais famoso arrasta milhares no Rio. Faltam duas semanas para o carnaval e o ritmo de trabalho está acelerado nas fábricas de máscaras e de fantasia, Chico. É, mas não é toda máscara que está em alta, não. Confira na reportagem da Lilia Teles. Produção de alegria a todo vapor. Máquinas que trabalham de 7h30 da manhã a meia-noite desde o fim do ano passado. Os pedidos de máscaras aumentaram 25% nesta fábrica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E é claro que os foliões têm algumas preferências que fazem a cotação das celebridades subir ou descer a cada carnaval. Às vezes algumas apostas não dão certo. A ex-ministra Erenice Guerra, por exemplo, encalhou. E este ano o ex-presidente Lula, o presidente americano Barack Obama e Osama Bin Laden já não fazem tanto sucesso. O carnaval 2011 vai ser da presidente Dilma Rousseff e do campeão de pedidos, o deputado federal Tiririca. Foi preciso aumentar muito a produção para atender as encomendas. Ronaldinho Gaúcho estava no páreo, mas os detentores dos direitos de imagem do jogador dizem que a fabricante precisa pedir autorização. Ela disse que vai tentar para agradar os clientes. O Brasil todo quer a máscara do Ronaldinho na rua, mas não estamos podendo vender. Nas lojas especializadas em artigos de carnaval, o movimento também é o maior dos últimos anos. Estou louca para botar minha colombina logo, por mim eu já botava hoje e já ficava até o carnaval. E exportar essa alegria faz parte da festa. A japonesa, apaixonada pelo Rio, veio comprar fantasias para levar para o carnaval de Tóquio. Ela tenta me explicar que gosta tanto de carnaval que aprendeu a sambar. Samba muito, né? O português pode não ser dos melhores. Mas a ginga dela é legítima. É, milhares de pessoas lotaram hoje o bairro de Ipanema, antecipando o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Com este belo cenário, a multidão seguiu a banda de Ipanema, um dos blocos mais tradicionais do carnaval. A reverência que sempre marca os desfiles da banda estava presente em fantasias inspiradas. E na alegria de foliões de todas as idades. Neste ano, que completa 46 anos, a banda de Ipanema presta homenagem a grandes nomes da música brasileira, como Assis Valente, Mário Lago e Nelson Cavaquinho. No Rio, homenagem aos grandes nomes da música. Em Olinda, o dia foi de homenagem aos foliões anônimos, que carregam uma tradição do carnaval pernambucano. E eles se divertem, correndo, como mostra a repórter Beatriz Castro. Aos poucos, eles vão surgindo nas ladeiras de Olinda, para uma brincadeira alegre e acelerada. A festa é para homenagear foliões anônimos, que dão um duro danado no carnaval. Os carregadores de bonecos. Na concentração, frevo, lanche e algumas celebridades. Desta vez, a novidade da Corrida dos Gigantes é a participação de bonecos famosos em outro campo. Os mascotes dos times de futebol de Pernambuco resolveram se inscrever para juntar duas paixões. O futebol e o carnaval. O leão do esporte, o timbo do náutico, a cobra do Santa Cruz, o periquito do América e a patativa do central. Todos encararam o desafio e desceram a ladeira em disparada. O leão reinou. Entre tombos e torcida, Tetel se consagrou tricampeão entre os bonecos leves. A disputa dos mais pesados foi duríssima. Pela primeira vez, o carregador de uma boneca chegou na frente. A pernambucana brilhou. As medalhas têm a proporção dos atletas. O segredo é só manter o pique, manter o preparo. Correr, correr, só seguir correr, só correr. Este foi mais um espetáculo do carnaval gigante de Olinda. Idale e frevo. Bom, assim terminamos a edição de hoje do Jornal Nacional. Boa noite para você. Boa noite e um ótimo domingo. TV Globo Minas. Assista agora. Incensar o coração. O que é o carnaval gigante? главa do Jornal Nacional.